Opa! Obrigadão! Opa! Ai, ai! Você está tirando? O que foi? Ah, eu te vou ligar porque você queria uma criança que está se fazendo aí. Ah, mas eu sou uma criança. Ah, tá bom, mamãe. Ah, tá bom, tá bom. Ah, tá bom, vai. Ô! Opa! Pode sentar, por favor. Obrigado, obrigado. Hum! 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 Opa! Ai, ai, mano. Você que era uma criança, você está carregando uma bolsa, enganando? O quê? Não, só que... Você leva um lugar para você e você vem me enganar? Então, você é uma pessoa educada. Não, não faz isso com a minha bolsa, com a minha bolsa. Poxa! Machucou a bolsinha, criança. Enganando? Fica com o teu lugar aí. Opa, por favor. Por favor. Obrigado, hein. Obrigado. Cuidado, cuidado, cuidado aqui. Cuidado com o bebê. Opa! Não, pode deixar... Opa! Obrigado, hein. Ai, valeu. Pô, você estava... Ai, ai, ai. Mas senhor, isso é uma bolsa. O quê? Eu pensei que era uma criança, rapaz. Mas eu estou cansado. Você está me enganando, rapaz. Olha o agão de meus cabelos. Levanto para o seu lugar para você, rapaz. Ah, estou cansado. Pode ser. O que foi? Calma, rapaz. Ô! O cara bravo, tá? Fica com o teu lugar aí, pô. Aaaaaah. Aaaaaah. Aaaaah. Aaaaaah. Quem é o teu lugar?